E aí sim aí você vê o que que tem na garagem ali o que que tem lá na máquina uma máquina que o pai ama vai conquistar com a fé em Deus será será que eu conquisto esse ano esse ano não bota o pé também já vamos ver galera mano a mata se é louco os cara mexer no coração meu Deus pega a visão os caras é o sonho meu que não é o segredo o segredo é nunca desistir nem pode ser porque você veio brincar com o coração de gente cara eu chego me arrupiei quando eu conheci você eu vi na parede ali que tem lá uma Lamborghini que você posta direto que é seu sonho é a meta inclusive trouxe meu amigo Darlan um empresário que veio do nada também e venceu na vida e hoje eu estou aqui com ele o proprietário da Lamborghini é um sonho galera a gente tá falando aqui não é de bem material não é de ter um milhão na conta não é de ostentar não é um sonho que é é meu desde uns tempos que eu falei mano eu quero ter uma Lamborghini e isso virou um sonho virou uma meta virou uma ambição que é diferente de ganância né ambição é uma coisa que você tem gente que sonha para a lua tem gente que sonha em ter filho tem sonho tem gente que sonha para os Estados Unidos o meu sonho é ter uma Lambo né e nada mais justo e privilegiado que eu perguntar para um cara que tem uma Lambo qual o segredo né para um brasileiro que saiu do zero ganhando salário mínimo né chegar na Lambo conta a sua história e fala qual o segredo que você utilizou na tua vida pergunta difícil hein para nós vamos escutar então mãe né da Lambo Toguro primeiramente é um prazer enorme conhecer você quando o Galeguinho falou de você fui ver sua história já virei fã viu assim como você eu também comecei de baixo né já fui vendedor de picolé reparador de carro já fui camelô orgulhosamente e cara o segredo do sucesso é pensar grande pensar alto assim como você está pensando na sua Lambo e você merece viu sinta-se merecedor e ó principalmente desistir nem pode ser uma opção não pode desistir enquanto te chamaram de louco é aí porque vai dar certo aí que vai dar certo viu desistir jamais ó nunca nunca duvide de um sonhador que eu gosto de você é isso você é sonhador igual a mim igualmente a meu irmãozinho o Galeguinho das encomendas que quando eu conheci ele tava iniciando tava conseguindo conquistar algumas coisas e disse Galeguinho quero ver você franqueado da casa do celular e hoje tá aí ele construiu sua rede de loja eu vi eu segui você no Instagram lá eu vi o que que é uma que a casa do celular para você hoje e o que foi no começo de onde que surgiu essa história vamos vender celular por aí então eu comecei a trabalhar com celular aos 16 anos de idade eu já consertava celular fiz um cursinho e abri minha primeira loja chamada Darlan celulares que nada mais era do que uma mesinha e um ferro de solda para consertar celular e um jogo de chaves e foi indo foi indo foi indo cheguei a quebrar algumas vezes ficava bem quebrava cheguei a quebrar sete vezes não tudo começou em Santarém do Pará minha amada cidade onde eu nasci aí após quebrar sete vezes Toguro e não desistir ser persistente eu peguei e tive a ideia de abrir a casa do celular que a casa do celular já tem uma história de muitos anos de sucesso e nunca quebrou essa sim virou uma fórmula uma receita de muito sofrimento mas uma receita de sucesso e hoje ela é uma franquia que tá conquistando o Brasil já estamos em 22 estados já estamos com mais de 130 lojas e 40 lojas em processo de abertura eu sou muito grato a deus por cada momento de sofrimento que fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje sou grato a deus por todo esse sucesso também por todo o meu time de colaboradores toda minha equipe que sem eles eu não seria nada meus irmãos familiares meus franqueados é isso aí meu amigo e você é um caso que você fala citou o caso do galeguinho que ele era o do blade rico é eu vejo na internet galera muitas pessoas do blade rico vendendo a galera eu tenho uma lamborghini vou te ensinar como chegar lá e o cara não tem lamborghini não sabe chegar lá né e eu vi na sua história o cara que chegou lá com a lambo com história real história verdadeira né e tu não é mais do blade rico não pai não hoje em dia é graçado já foi muito né mas eu não podia ver um carro que eu tirava foto inclusive eu era fã do camaro ainda sou né eu digo um dia se deus quiser com fé em deus eu compro um camaro para mim é então que eu entrei na turma da casa do celular já tem uns seis lojas minhas e também coloquei o safadão para trabalhar o safadão foi junto com darlan me presenteou com camaro está até na minha cidade ele que te deu foi deu um camarão lá tá até lá no canal lá ele o safadão galeguinho usa todo o dinheiro que ganha para abrir mais lojas então percebemos isso e vamos logo realizar o sonho de galeguinho e o hélio presenteou eu quero ver um com um camaro do safadão os caras não estão brincando não olha aqui o safadão chorando ele dizendo que eu sou o cara galeguinho gente boa merece cara trabalhador esforçado gente boa vou correr desse vídeo pai vai dar direito a autorar essa música olha aí tá vendo turma é isso aí nunca desistir dos seus sonhos igual o darlan tá falando inclusive a gente tá muito feliz se a gente não vier aqui atrás de mídia é de nada porque a gente não queria nem que você filmasse mas você está filmando que era o seu sonho e hoje tá aí ó a Lamborghini e era o meu sonho trazer ela pra você ficar aí olhando ela andando fazendo o que você quiser qual a chance dela dormir aí hoje pai? tem chance? e aí? com certeza não tem aí deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui tá batendo pai olha eu quero dizer o seguinte você aí que tem uma ideia de montar um negócio ó analisa ele a curto, médio e longo prazo se você aprovar se você aprovar coloca em prática imediatamente se não der certo tenta de novo qual foi o primeiro negócio que você faliu? o primeiro negócio que eu fali foi a assistência de celular faliu? coitado na verdade eu já tinha falido como camelô tinha uma banca lá na praça da Matriz de Santarém já havia falido e a maior inspiração dele é um cara que vivo hoje graças a Deus meu sonho é conhecê-lo espero poder realizar que eu sempre gostei de realizar meus sonhos me inspirei em Silvio Santos aí li a história dele quando adolescente me inspirei na história dele e fui pra cima vi que conheci dia muito e digo não se ele conseguiu eu também posso conseguir então se eu conseguir você aí ó também pode conseguir caraca galera isso aqui me motivou hein e agora Turu vem aqui Turu agora passa pra mim me dá o celular aqui e agora com essa história toda eu quero saber o que que você está achando olhando para os seus sonhos eu pensei que esse carro estava sujo mas é dele? é dele é dele sim eu falei pô eles foram pra Floripa com o carro e sujaram tudo o carro ali entra no carro liga o carro entra no carro liga o carro sinta-se em casa meu amigo chame pesado hein haha Turu meu parceiro irmão sonhador olha aí vai 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 liga a máquina mete marcha como você fala olha o esporte vermelho abaixo do volante vai do esporte vermelho abaixo aí pronto vai melhor e aí fala alguma coisa mexe com o coração ainda aí olha aí galera olha esse contagiro galera olha é o sonho mano é a meta não brinque com o sonador eu vou conquistar questão de tempo xiii maria pura mano é a pura velho aí aí você pode levar sua namorada de lado viu pera aí a namorada só fica assim ó a namorada só fica assim ó a namorada só fica assim ó é a pura rapaz é a pura rapaz é a pura rapaz é a pura hein que nem você vai pegar queque aí vai com gente é só um monte de pula vai pegar queque aí vai pegar vai pegar até a gente que tá aqui é a pura eita não dá brincadeira não que tá gastando a gasolina rapaz como eu como eu como eu manda acelerar essa porra acelera mate vai mete marcha vai vai com gente aham aham não é tá não